Fala galera, beleza? Bruno da Infinite aqui, galera. Hoje, treta dos irmãos aqui, ó. Stetson Highline versus Stetson Ironline, ambos de 800 watts na etiqueta. E antes de eu continuar, peço pra você já se inscrever no nosso canal, deixar aquele like, você que quer ver esse teste na íntegra, que vai ter a segunda parte também, que a gente vai comparar a resposta de frequência de cada um, tudo certinho, fazer a avaliação mais aprofundada, considera te tornar membro do nosso canal. É graças aos membros que a gente tá podendo trazer essa inovação de treta aqui pra você que nos acompanha. Então nada mais justo que deixar esse conteúdo específico, né, mais avançado, exclusivo para os membros. E outra coisa, Bruno, quanto que paga pra ser membro? Tem que pagar, tem, tem que pagar R$1,99 ao mês, ou responder em torno de cinco perguntas ali no Google Rewards, que você já ganha esse crédito, né, não dá pra você sacar o que você ganha no Google Rewards, mas dá pra você, por exemplo, assinar o canal com aquele valor, e aí você não tira um tostão do bolso. Agora, se você não pode nem fazer isso pra nos ajudar, e não quer também pagar R$1,99, eu prefiro, com toda a sinceridade do meu coração, que você não saiba o que é melhor pra você, e provavelmente você vai comprar errado nesse mercado, que tem muita armadilha. Então eu tô aqui pra te ajudar, desde que você também se proponha a me ajudar. Se você não quiser nos ajudar, aí, cara, vai ser só o teste básico, e aí você compra na sorte. Justo, Alif? Com certeza. Com certeza. Então vem pra cá. Ó, eu deixei sincronizado aqui a tensão, ó. Esse aqui é o do Highline, e esse aqui do Highline, 9.9, 9.9. Deixa eu só deixar esse aqui mais estável. Certinho. Os dois 9.9, gravados. Agora a gente vai pôr sinal musical, e vamos começar por ele. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Só tem que ter um outro coração. Lembrei que como o criado é muita raiva. Me diz o que eu faço, Se eu nasci pra isso tudo, isso tudo nasceu pra vir pra mim, eu amo. Mas pelo jeito que ele tá me olhando, ele que tá me querendo. Na cama, se ventalece, noiva do movimento, dentro tudo, só com o incendio, na cama, paga essa bunda, chegou na SES, foi embora da segunda, ovo da putaria, eu vi que... Acabou? Vou tocar a senoide. Bom, o que a gente percebeu aqui? Sonoridade muito, mas muito parecido. O que você achou? O Iron Line tem um gravinho mais pesado. Você achou? Uhum. E no agudo, você percebeu alguma diferença? Igualzinho os dois. Parece ser, né? A gente vai descobrir ser igualzinho na parte VIP ali do vídeo. Mas, na parte aqui ainda aberta a todos, ó, isso aqui, custa seis pila, cara. Só foi possível adquirir graças aos membros. Nem devia estar mostrando isso aqui pra quem não é mesmo, mas é cortesia, cortesia, tá? Quebrando galho, né? Quebrando galho. Vamos ver qual que esquentou mais esse. Ó, o Iron Line nem fez cosquinha, cara. 21 graus no ponto que a gente está colocando aqui. E o High Line 24, 25 graus. Não está quente. Olha, minha mão está bem mais quente. Ele não esquentou a ponto de dar qualquer tipo de problema e tal. mas só a título comparativo. Ponto para o Iron Line. Está vendo, ó? Esse é um dos critérios que a gente utiliza para pontuar os amplificadores na segunda parte do vídeo. Então, o primeiro ponto você já sabe que foi para o Iron Line. Quais serão os outros critérios dos outros pontos? Tem muita coisa? Tem coisa. Tem coisa pra caramba. Vale a pena assistir ou não? Tem mais da conta. Então, pessoal, o que ajuda verdadeiramente o nosso trabalho está aqui. A segunda parte do vídeo vai aparecer um quadradinho aqui para você clicar. E olha, mais uma vez, não é sendo ingrato com um inscrito e tal. Cara, é questão financeira do canal. O canal precisa de mais ajuda para fazer esse tipo de teste avançado. Esse teste custa muito caro. E aí, com esses testes mais caros, a gente consegue exigir mais dos fabricantes. Nada mais justo que quem está nos ajudando financeiramente ter exclusividade. Então, se você quer ter essa exclusividade também, nos ajude que eu vou te ajudar a fazer sempre a melhor escolha para o teu sistema. Bora lá para a segunda parte. E aí E aí E aí E aí E aí